Aqui reunidos mais uma vez para gravar o programa Vagas número 26 Vocês já sabem como o programa funciona, tem vídeo aqui Se não sabe, só olha o vídeo ou olha as outras 25 edições, vai ter uma boa ideia Vamos à primeira banda diretamente Ela é apresentada a nós pelo João O Joãozinho Exatamente, já assistiu o quadro a vagas Já Começou bem Sua música é pública e está nas plataformas de streaming Começou melhor ainda Link do som está ali O cara linkou, o cara é foda O que ele pode nos contar sobre essa música? O seguinte, é uma música super esquizofrênica É uma música que parece comigo Ela fala sobre resistir, mas ao mesmo tempo ela fala que não estamos prontos Ou seja, o rolê é que nunca estaremos prontos Então que aceitemos a mudança que nos é inerente Filosófica É A mudança pela qual nós vamos necessariamente ter que passar Para a gente poder se compreender, poder se olhar e poder se entender Cara, eu não vou ler o resto porque isso aqui já foi super filosófico Eu não acho que a música precisa ter 4 minutos e 20 Não, dificilmente ela precisaria ter 4 minutos e 20 Eu acho que nessa vibe inclusive enérgica que vocês têm Porque eu sou de vocês, é bem enérgico Bem potente Ela poderia ser encurtada as partes mais repetitivas Ali o refrão ou sei lá o que é aquela peça que fica voltando Dá para cortar aquilo fora na terceira vez Já deu para entender Saca? A parte ali bem no final da música que começa um discurso mais falado É bem massa, podia ter chegado antes Exatamente, podia ter tido mais ênfase na música Isso, exatamente Aquela quebrada que também dá bem no início ali nos 40 segundos Está dando o rolezinho punk e tal Dá uma quebrada que a guitarra entra dedilhando Muito massa Saca? É uma banda que eu achei bem criativa dentro do molde que eles escolheram colocar Chamando de Maré Fria HC Sacou? É O que tu pensas? Cara, eu penso assim Acho que eles têm algumas ideias diferentes Mas no apanhado geral eles ainda são muito genéricos Assim, na sonoridade eles ainda estão se encontrando Cara, não tem muito o que dizer Eu acho que é aquilo A música não precisa ser tão grande É, eu acho que eu não gostei tanto assim da gravação Saquei, você tem Mas é coisa normal também Eu acho que botar a cara é importante Tá ligado? Eu não botaria essa música na playlist hoje pra ser honesto Não, não passará Mas a AM estará aberta para vocês Vamos trocar essa ideia e estaremos de olho nos lançamentos Então a próxima música foi nos enviada pelo Porfírio Lucas Porfírio Ele já assistiu a vagas A música dele está nas plataformas de streaming Pelo link dá pra ver que é o Spotify Que a gente gosta O que você pode nos contar sobre essa música? Fala sobre ajudar e ser ajudado Gravei tudo no meu quarto É assim que a gente gosta Exatamente A batera foi feita no computador É assim que a gente gosta Não minta Assuma Bem por aí Gostei Então vamos lá no Porfírio O nome da música é Perdido no meu próprio lugar Bora que bora Indie Rock com Porfírio Porfírio Cara, assim ó Tu faz tudo isso no teu quarto Teu microfone é bem bom, mano Bem bom Eu não estou duvidando que tu faça isso no teu quarto Pelo contrário Eu estou elogiando a tua autoprodução Exatamente Tá ligado? Bem feitinho Bem feito Tu me dissesse que isso foi gravado em estúdio Eu acreditaria Apesar de que realmente a bateria programada Não é... Como é que eu posso dizer? Não é... Então é difícil eu dizer que ela está evidente Porque eu sabia antes, né? Sabendo aí fica muito mais fácil perceber Mas eu acho que tu lidou bem com a bateria programada Ela não está realmente na cara Dura Não é nem só pela forma que tu programou Mas pela forma que tu mixou ela Dentro da música Isso, isso, isso Mostrou um ouvido bom Mostrou um bom ouvido Bom gosto A tua faixa Assim, pelos nossos gostos pessoais Eu acredito que não seja Algo que Que a gente goste muito Mas é aquela coisa, cara Eu acho que tu vai agregar muito na playlist Porque a tua música é bem boa Sacou? E eu acho que ela está bem feita Eu acho que tu canta bem Eu acho que A prova disso é que muita gente já gosta Assim, pelo que a gente deu uma olhada no Spotify E é isso aí, meu Vou aqui a tua Por mim está na playlist Eu acho que assim, cara Na minha concepção Ela tem elementos mais Se fosse para posicionar um indie Assim, ela tem elementos mais para o lado soft da coisa Do que para uma música tipo I Bet You Look Good Paralelos bem grossos Para a galera sacar Então Eu acho que ela é um pouco açucarada demais para mim Mas eu vou com o Ernesto Ness Eu acho que ela pode adicionar na playlist E você pode ser bem honesto Se daqui duas semanas ela estiver na playlist E não estiver gostando, ela só sai A terceira banda de hoje Começa com o Giordano Que já assistiu o quadro avário Que está com uma música pública E nas plataformas de streaming Tem o link do som ali E o que ele pode nos contar é muito simples Em uma única frase Ele diz Punk Hardcore Com linhas melódicas Pop E letra que fala de superação Dentro de si Ou seja Grande ideia Eles são pessoas bem humoradas Para dizer o mínimo E eu acho que recomeçar É uma faixa que Ao oposto da sua faixa irmã Pela banda Restart É uma faixa muito mais bem humorada Porque o Restart fez uma música feliz Mas eles não estavam querendo fazer ninguém rir Eu acho que o Stragonoff Quer trazer um pouco de humor Saca? Com certeza Até pelo nome da banda Os trocadilhos Os trocadilhos No EP No álbum ali No plano B Tem aqui Musa Ciberbio Cibernética É Então eles são caras que não se levam Tão a sério Eu acho que isso Em si só é um mérito Mas eu também já vou fazer a conexão aqui Dizendo que Creio eu Que nas bandas que estão na playlist Elas se levam um pouco mais a sério Ah não Mas não é nem esse o ponto Eu acho que assim Eu poderia fazer comentários positivos e negativos O comentário Positivo que eu poderia fazer É A execução da música tá boa Sacou? A música tá bem gravada Não dá pra perceber o vocal tendo esplazes Exatamente Eu não tô dizendo bem gravado No sentido de Ah o produtor mandou bem O abificador é bom Não Tô dizendo que A guitarra tá Tá sendo bem tocada A batera é muito boa A batera tá bom Tá tudo funcionando bem Os backing vocals de punk Tão funcionando bem Tá ligado A voz É isso aí Sacou? Não é uma voz virtuosa Não sei o que Mas é uma voz que tá ali Mandando a letra Mandando Papo Mandando papo Com a atitude Aquele estilo de som Que o vocalista Mete o pé no retorno E canta assim Tá ligado Tá funcionando bem Tá funcionando bem Os comentários negativos Que eu faria É que tipo assim Tem uma música que chama Recomeçar E ela fala sobre Não ficar parada E não passar Não sei o que E vocês estão Numa sonoridade Muito no passado Eu acho que vocês tem que Pensar em Recomeçar A pensar a sonoridade Da banda E fazer um som Que tenha mais uma cara Que já não seja a cara De um milhão de bandas Por aí Sacou? Tocar bem vocês tocam É verdade Isso é bem verdade E acho que Não é material pra playlist Também acho que não Mas eu consigo ver vocês Entrando na playlist Com uma música mais diferente É Eu acho que a questão Também tem um pouco do tom O tom é um pouco importante Porque não tem nenhuma música Nessa curadoria Que a gente tá tentando fazer Que se leve tão um pouco A sério No sentido do humor Então não sei se o Stragonoff Tem a proposta De às vezes fazer uma música Com uma mensagem maior Mas essa seria A minha sugestão Talvez esse seja o caminho Para encontrar A nacionalidade Alright Se você chegou até aqui Nesse vídeo Comente qual das três Foi a sua banda favorita Nós temos os links De todas as faixas Os nomes De todas as faixas E o legal é Ir vendo o programa Pausando e ouvindo música Exatamente Essa é a experiência Que queremos propor aqui Esse vídeo foi feito Para melhor atendê-los E como de praxe As sugestões Que recebemos no programa Estão zeradas Então vai lá Manda teu som Tem vídeozinho aqui Alright É isto É isto Tchau 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 Tchau